Música Conversamos muito no intervalo, conversamos bastante, não é? Ah, quer informar o público a decisão, Murilo? Quem perdeu, quem ganhou? Habib! É que o padre gosta de tu falar isso? Na música É o Tchano Egito, ele fala. Ok. Ah, Léo Lins, o que você acha? Ó, eu acho que todo mundo cumpriu, né, cara? Você concorda, Adiguinho? Bom, só quero avisar, aliás, dar um recado pros trouxas que ficam na internet me importunando, eu nunca vou perder, não perdi, nunca vou perder, chupa, idiota! Vai perder, sim! Vamos ver se não vai perder, uma hora você perde, Adiguinho. Ah, uma hora perde. Uma hora perde. O Murilo deram a maquiagem do compadre, eu acho que tem o terno do Didi. Didi, Didi, Didi! Tchã! Esse aí é o terno que a Simone gravou é Natal. Ela tá usando a capa do disco, esse é o terno. Ah, tá bom, então. Então, pela primeira vez na história, todos ganham, o Mestre Mandu! Tem duas pessoas aqui do elenco que nunca fizeram, né? O Bacalhau e o Roger. É, é que eu sou muito famoso também, não posso. E o Bacalhau, hein? Pode chamar? Pode? Ah, de graça, sim. E o Roger? O Roger, se for à tarde, vai. Vamos preparar pra uma coisinha legal. É, eu tô me chamando agora na terceira pessoa. Ok, tá certo. Tá falado. Queria mostrar aqui que o meu bronzeado faltou um pé da Assola. Didi, Didi! Para! Eu gosto muito! Didi, Didi, Didi! Tchã! Todo mundo escrevendo piada todo dia, grita tchã e dá certo. Ah, Didi e o Coru, já vamos explicando por aqui o que tem pra agora, Didi e o Coru. O Dani, espera aí um pouquinho. O Otávio Mesquita mandou te entregar. Ih, cara, eu até sei o que que é. Ele mandou a fita? Mandou. É, 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 o que que é isso? Não sei, ele só mandou em te entregar. Eu imagino que seja, mas eu não vi nada ainda. É isso que eu tô imaginando? Senhoras e senhores telespectadores, não assistam ao programa de hoje, porque é um show de horror. Vocês vão acompanhar, talvez se ele colocar no ar, a reportagem Eu Levando o Danilo Numa Sauna. E não é gay, mas aconteceram coisas incríveis lá. O que vocês estão vendo aqui é a realidade. Tem um momento em que eu faço um procedimento chamado ensaboamento. Ou seja, ele deitou numa prancha, jogamos espuma e água, e quando eu tava passando a buchinha nele, o meu dedo... Bom, deixa pra lá. Tira as criancinhas do ar, ou então vá curtir o Jô Soares, que tá bem melhor que o Coragos. Hoje tá demais. Hoje tá demais. Hoje tá demais. Eu tava uma escrita, passou em casa, me levou num lugar que eu não fazia ideia que esse lugar podia existir em São Paulo. É... O quê? Tem imagens? Não, não é pra colocar. Vem aqui comigo, vambora, que agora eu vou te levar pra um lugar legal. Você já andou no meu tuc-tuc, não? Não. Então você vai ficar aqui no cantinho, nesse lado aqui. Tá preparado, meu? É brincadeira, meu! Vambora! Quero ver o que você vai fazer, que você vai fazer, onde você vai me levar. Quero ver. Chegamos. O que que é? Você vai gostar, vai por mim. Ó. Só tem véio aqui. Não, não tem problema. Uma sonda de senhores. Muita sonda legal, pessoas legais como eu, eu frequento essa sonda aqui. Chama-se Chui, tema de Chui, vambora. Vamo lá? Não, mas tem que andar perto. Pode dizer a tráfora, olha que charmoso. Olha ele que charmoso. Esse é um espantado. Esse é um espantado. Esse é um espantado. Eu não queria ver isso. Ele tá rindo, bicho. Ele tá rindo. Eu não queria ver isso. Olha, pô, passa a boca aí, ó. Tá me dando banho, pô? Não, bicho. Banho de audiência. Fica tranquilo aí, velho. Que aqui é o seguinte. Que coisa bizarra agora. Que porra que é? Fica quieto aí. Relaxa, relaxa. Puta merda, cê tá ferrado na minha. Cê tá ferrado na minha. Cê tá ferrado na minha. Vou ser filha da mãe. É hoje que vai pro ar, é? É hoje? Depois do Jornal do SBT? É depois do Jornal do SBT hoje. Cê já foi no Chaves, Danilo? Hã? Cê já foi no Chaves? Já foi onde? No Chaves. Tá faltando, né? Que Chaves? Não sei. Cê foi nos outros programas todos. Acho que tá faltando aí no Chaves. Eu tô esperando. Já, já vou. Já, já vou no Chaves. Acaba, tava igualzinho o palmito deitado ali. Palmitado, hein? Nossa versão da mãe preparou uma pupunha, sei lá. Um creme de palmito. Que dito! Quem não quiser dormir hoje, depois do Jornal da Noite tem... Ok, pessoal? Ok? Vai dar uma mesa que tá ontem, pessoal? Ok, pessoal? Olá! Eu gosto dessa imitação. Ela dá risco. Eu gosto. Eu achei que eu tava imitando o Marroco Pá de Washington. Du-du-du-du-du Pá! Tá imitando também, beleza? Diguinho. Agradecer a galera do Centro Universitário de Goiás, Unia e Anguera. Colégio Mão Forte Objetivo. Escola Bispo de Jundiaí. E também o pessoal de Osasco. Canta agora MC... MC... Ele é da puta. MC Ludmilla. As noitinas maladas... Sem querer, roubei seu coração. Desculpa, meu amor. Não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim. Pois eu não mereço ser amada assim. Não sou de uma pessoa só. Não curto amores. Eu curto os sabores da vida sem um. Você quer um ninho. Precisa de carinho. Tem que ser muito bem amado. Eu sou a carinha das noitadas. Curto as madrugadas. Bebendo uma gelada. Não gosto de ter hora marcada. Pra voltar pra casa. Eu gosto de virar as noites. Eu sou a carinha das noitadas. Curto as madrugadas. Bebendo uma gelada. Não gosto de ter hora marcada. Pra voltar pra casa. Eu gosto de virar as noites nas baladas. Se querer, vou bem seu coração. Desculpa, meu amor. Eu não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim. Pois eu não mereço ser amada assim. Não sou de uma pessoa só. Não curto amores. Eu curto os sabores da vida sem um. Você quer um ninho. Precisa de carinho. Tem que ser muito bem amado. Eu sou a carinha das noitadas. Curto as madrugadas. Bebendo uma gelada. Não gosto de ter hora marcada. Pra voltar pra casa. Eu gosto de virar as noites. Eu sou a carinha das noitadas. Curto as madrugadas. Bebendo uma gelada. Não gosto de ter hora marcada. Pra voltar pra casa. Eu gosto de virar as noites nas baladas. Eu gosto de virar as noites nas boladas. Eu gosto de virar as noites nas baladas. Obrigado.